Bem-vindos ao canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Mercado. Smarzek volta à Liga Italiana. O VBC Casal Maggiore anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 26, uma nova contratação para reforçar sua equipe de vôleibol feminino. A polonesa oposta Malvina Smarzek, que jogou a última temporada no Osasco, do Brasil, está retornando à Série A1 Italiana em busca de reencontrar o seu melhor desempenho nas quadras. Durante sua passagem pelo Brasil, Smarzek alternou entre a titularidade e a reserva, além de ter enfrentado alguns problemas físicos que afetaram seu rendimento. No entanto, ela viveu seu melhor momento profissional na Itália, entre os anos de 2018 e 2020, quando defendeu as cores do Bergamo. Sua habilidade e talento chamaram a atenção na época, consolidando-a como uma jogadora de destaque. Após sua passagem por Bergamo, Smarzek teve uma breve passagem por Novara antes de se juntar ao locomotivo Kaliningrad, da Rússia. Infelizmente, sua estadia no locomotivo Kaliningrado foi interrompida devido à guerra na Ucrânia, o que levou à saída da jogadora do tempo. O Casal Maggiore, que terminou em sexto lugar no último campeonato nacional italiano, viu alguns de seus principais jogadores deixarem a equipe nesta temporada. Entre elas, destaca-se a levantadora norte-americana Lauren Carlini, que decidiu se transferir para o Aydin, time turco. Com a contratação de Smarzek, o VBC Casal Maggiore busca fortalecer seu elenco e elevar o nível de jogo da equipe. A polonesa traz consigo uma vasta experiência internacional e um histórico de sucesso no voleibol italiano, o que pode contribuir significativamente para os objetivos do clube na próxima temporada. Os fãs e torcedores do Casal Maggiore aguardam ansiosamente pela estreia de Malvinas Smarzek, esperando que sua chegada traga um impulso positivo e motiva a equipe a alcançar novas conquistas no cenário do voleibol italiano. Continuaremos a fornecer notícias atualizadas e cobertura completa das competições mais importantes. Bem como apresentar novidades e tendências do mundo do vôlei. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-lo em breve para mais notícias de vôlei emocionantes, e até o próximo vídeo!